Drama, ação e suspense são os gêneros que predominam nas estreias de novembro. Dá só uma olhada. Uma difícil escolha é o centro do emocionante A Luz Entre Oceanos. Um casal encontra um bebê abandonado em um barco e decide cuidar da criança. Anos depois, eles descobrem por acaso o que aconteceu com a família do bebê e vão ter que lidar com a complicada decisão que pode mudar o rumo de suas vidas. Muita gente estava na espera e esse mês a Marvel finalmente lança sua mais nova superprodução, Adaptação de Doutor Estranho. O longa tem direção de Scott Derrickson, o mesmo diretor dos sucessos O Exorcismo de Emily Rose e A Entidade. Já pra quem gosta de suspense, tem duas estreias pra conferir esse mês. Uma delas é a produção Refém do Medo, sobre uma psicóloga infantil tentando desvendar o mistério que envolve o desaparecimento de uma criança. Autoridades have stated that the missing child could not have survived the severe drop-in temperatures. I feel so guilty. You cannot blame yourself. I haven't been sleeping that while. I saw Tom. But everybody's been saying he's dead. Outro filme que promete assustar o público é O Quarto dos Esquecidos, uma história real sobre uma casa que a princípio parece dos sonhos, mas que na realidade esconde um terrível segredo. Fora essas quatro opções pra você montar a sua programação cinematográfica do mês, novembro ainda conta com duas aguardadas estreias que a gente vai conversar um pouquinho mais nas próximas edições do Dicacine. Uma delas é Animais Fantásticos e Onde Habitam, e a outra é O Pequeno Segredo, filme que pode garantir a nossa chance no Oscar. Até lá!